Então agora nós vamos ver como é que a gente insere links no blog, tá? Então eu tô aqui entrando no site do CTA, vou entrar aqui no meu login e na minha senha, vou entrar aqui nos meus blogs e tô aqui no meu blog de metodologia científica. Vou abrir os meus posts e aqui tem um post que eu tô escrevendo, tô salvando ele como rascunho, eu vou clicar aqui em editar, tá? Tá aqui, eu já escrevi uma parte dele, agora eu vou mostrar como é que eu coloco o link aqui, né? Então eu quero colocar um link aqui e um outro link aqui nessa parte. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que buscar o link, né? Então eu vou de novo entrar no site. Eu vou em blogs, eu quero o meu blog de metodologia e eu quero achar o meu post sobre o Mendeley. Tá aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, este é o link que eu quero, tá? Vou copiar. Aí eu vou voltar aqui pro meu post de metodologia e aqui nessa, aonde tá o link que eu quero inserir, eu vou sublinhar, vou selecionar e vou vir nesse item aqui, que é inserir link. Clico aqui, colo o link e aqui eu vou colocar pra abrir numa nova janela, isso que não é opcional, é gosto da pessoa e vou inserir. aqui, então ele já fica como link, tá vendo? Aqui tem um outro link que eu quero pôr de outro post meu, então deixa eu vir aqui, esse link aqui que eu quero pôr, vou copiar, vou selecionar e vou inserir o link. Tá, então aqui, pra você ter uma ideia de como é que fica, a gente vai visualizar agora, então quando você visualiza, tá aqui os links que eu inseri, tá? Que eu não inseri link, que eu inseri. Se a gente clicar aqui, ele vai abrindo uma nova aba, o link que eu selecionei. Bem fácil de fazer.